Os acidentes de trânsito estão cada vez mais frequentes, olha só o crescimento de 50% em Goiânia em relação ao ano passado, realmente um crescimento muito grande. E na semana passada nós tivemos o caso de um bebê de 4 meses que morreu depois de ter sido atropelado por uma motocicleta. O drama dessa família é contado agora por Rosane Ferraz. Albertina preferiu desmontar o quarto do filho. Renan Nepomuceno, de 4 meses, morreu na última quarta-feira depois que o carrinho que estava ser atingido por uma motocicleta. O acidente foi nesta avenida do Balneário Meia Ponte, em Goiânia. A mulher atravessava com a criança quando foram surpreendidos. O bebê foi lançado a uma distância de mais ou menos 50 metros. Este vídeo gravado pelo SAMU mostra a criança nos braços da mãe. Os primeiros socorros. O bebê está ferido principalmente na cabeça e chora muito. O desespero da mãe. Levada para o hospital, a criança morreu no outro dia. Para os pais, um sofrimento causado pela violência no trânsito. Que este ano, na capital, até agora, já é 50% maior que em 2013. Na alegria do meu filho. Ele era tão feliz. Ele sorria. Ele olhava para a gente sorrindo. Todo momento ele era tão bonzinho. Ele não tinha. Ele mamava. Ficava quietinho. Ele adorava brincar com os brinquedinhos dele lá. Então, assim, é muito difícil. O responsável pelo atropelamento, Civaldo José dos Santos, identificado um dia depois do acidente, pode ser indiciado por homicídio culposo. Isso aí, no final das investigações, nós vamos fazer a conclusão. É a responsabilidade de quem? Pela causa técnica do acidente. O que é 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 o que Obrigado.